Pega a visão, pega a visão Aquele pique ó Brota e convoca as tucas, brota e convoca as tucas, mais tarde tem fervo, hoje vai rolar surupa. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Então uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. É o chiquinho que tá mandando, anda, chama. De vim sem dinheiro, traz uma malandra, chama. Brota e convoca as tucas, brota e convoca as tucas, mais tarde tem fervo, hoje vai rolar surupa. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua. Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas meninas malucas, toca bebida depois tá que fica, mas não abandona pra rua.